Salve o azulão, de guerreiro de tanta glória O seu pavilhão, de testemunha de sua história Salve o que forou, grande terror, azul e amado Vem, um vencedor, seu amor, seu clube amado Pau dos céus, desmorte e azul, azul e verde, verde e azul E faz o forte e valente, seu nome brilha de norte a sul Salve o povo trago, o azulão no meu coração A grande ação de raça, que é que a taça salva o nosso campeão Salve o azulão, de guerreiro de tanta glória O seu pavilhão, de testemunha de sua história Salve o que forou, grande terror, azul e amado Vem, um vencedor, seu amor, seu clube amado Pau dos céus, desmorte e azul Pau dos céus, azul e verde, verde e azul E faz o forte e valente, seu nome brilha de norte a sul Salve o povo trago, o azulão no meu coração A grande ação de raça, que é que a taça salva o nosso campeão Salve o povo trago, o azulão no meu coração A grande ação de raça, que é que a taça salva o nosso campeão Salve o povo trago, o azulão no meu coração A grande ação de raça, que é que a taça salva o nosso campeão Salve o povo trago, o azulão no meu coração A grande ação de raça, que é que a taça salva o nosso campeão Salve o povo trago, o azulão no meu coração